O jogo de futebol é sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empolgar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O jogo de futebol é um jogo perfeito para o Júnior. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. É lateral. Está tentando abrir espaço pela direita. O jogo de futebol é um jogo perfeito para o Júnior. A virada de jogo. Ronaldinho vem com tudo pela direita. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Agora é com o Ronaldinho. Chegou bem e recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Abriu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu um tempo para finalizar. Tira de bola Cristante Abriu o jogo na frente Florenzi Apoio a falta O juiz está confirmando Apoio a falta 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 Jogou na frente O que é isso? O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol O time tocou demais? Não O time tocou demais O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol O time tocou demais O time tocou demais a bola ou não O time tocou demais O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol O time tocou demais o gol Vamos pro jogo Olha, Lutão, espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Recebe o Ronaldinho E ele consegue desarrar O que é isso? O que é isso? O que é isso? A medida de bola pela direita Paulinho Defendeu o feio, Paulinho O seu poder O seu poder Meteu ali pela direita Voltou pra correr O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele mandou a bola pra frente Cristante fez o lançamento pra frente A defesa está muito atenta Assim não vou conseguir a penetração Ele começou ali pertinho da bandeirinha Opa, que beleza Cliver 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 Spinazzola Cristante Cliver Cliver E ele perdeu o domínio da bola O Juiz está marcando a falta Cliver 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 O que é isso? O que é isso? Eu não gosto de me arriscar em pau, o que é o primeiro que eu erro, o segundo, o trouxa que fica sendo dobrado. Segundo, eu estou aqui. Se você acabou de voltar, não perdeu nada, a bola acabou de entrar em jogo. Medida de bola por cima. Ronaldinho procurou alguém ali na frente. Ronaldinho. Chegou junto, roubou a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bora enfiar no cara de mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sub instituição, vai ter sangue no campo. O que é isso? Opa! O que é isso? Vamos lá! Opa, o que está no botão? Partiu pra frente! Pela ponta direita! Ele quis fazer tudo sozinho! Ele tá calado, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar Vamos para os últimos 15 minutos deste jogaço Duas grandes equipes Eram tudo o que tinham Mas nada está decidido Preparem-se para um final altamente dramático Ainda 0 a 0 Será que só veremos gols Na disputa de pênaltis Pênaltis Não dá uma bola pra frente O que é que passa? Não vai falar mamãe aqui Para que é o que aconteceu? Mas tem que ver ela Eu não Eu não Eu não Lançamento entre a defesa Termina a prorrogação, agora vamos para a decisão por pênaltis. 1x0, 2x0, 2x0, 1x0, vai bem devagar para a bola. Ele foi para a bola, ele foi para a cobrança e ainda não pode errar. 1x0, 2x0, 1x0, 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 1x0 E vamos para a quarta cobrança. E vamos para a quarta cobrança.